Aproximadamente 93 milhões de brasileiros devem ir às compras neste Dia dos Pais. E os shopping centers e lojas online lideram a preferência. Entre as pessoas que vão às compras, o valor desembolsado com o presente deve ser em média de 150 reais. Eu separei aqui no telão os itens mais procurados para essa data. Vamos dar uma olhada? Olha só, as roupas aparecem aqui com metade dessa preferência. 50% das pessoas devem optar pelas roupas para presentear no Dia dos Pais este ano. Os cosméticos vêm na sequência com 32%, seguidos então dos calçados com 28%. Os acessórios representam aqui 27% da preferência. E para finalizar as ferramentas, artigos esportivos e smartphones são 10% das escolhas.